Alô, alô, graças a Deus! Vocês sabem quem sou ele? Quem é ele? Quem sou ele? Ai, eu tô de volta, Ana! Ai, que emoção! Covid do caralho, gente, a gente já precisa abraçar muito. Deixa eu mexer no seu cabelo, por favor. Não, tá sujo! Não tem problema. Nossa, tá bem legal mesmo o cabelo, né? Tá maravilhoso, acho que quebrou meu dedo. Estamos de volta, novamente. Estamos de volta, novamente, é ótimo. Com mais um, não é mais Fliens em Série. Aqui já, Fliens em Série, Fliens Nostalgia. Sim, porque a partir de agora, unimos tudo em um único quadro, com um nome maravilhoso. Começa agora, Café com Fliens. Com Ana e Rickman. É uma voz, se eu não, mas... Vamos começar, então, gente. Hoje temos um tema muito legal, que, aliás, tá todo mundo aí comentando. Fazia tempo que eu não via um lançamento, principalmente de streaming, tão agitado, tão movimentado, que é o Disney Plus. A Disney Plus é aquela coisa de amor e ódio entre ali os fãs. Por quê, né? Porque tem gente que gosta muito, tem gente que acha extremamente caro, e a Disney aí tá com essa maniazinha de lançar filmes na plataforma dela, e você tem que pagar a parte. Burro, molando. Pois é, polêmicas. Dia 17 de novembro, estreia aí o bafão todo do Disney Plus, e já começou com uma polêmicasinha que várias pessoas acharam um tanto quanto salgado aí, né? Porque o Disney Plus tá entrando, pra você que quer pagar mensalmente o valor, R$27,90. Já você que quer comprar o pacote anual, tem um descontinho, rapaz, R$23,32 pro pacote anual. Então o pessoal começou a comparar, né? Netflix tá na base de uns R$21,90, mais ou menos, a partir de... E o Amazon Prime tá R$9,90. É o precinho mais camarada. Hum, será que vale a pena eu pegar o Disney Plus? Porque Netflix já tem bastante coisa, até que é um preço ok. Amazon Prime também não tem lá tanta coisa, mas é um preço bem ok, né? R$9,90 pelo menos, por enquanto, até eles resolverem fugir aí desse valor. Agora, Disney Plus, vale mesmo a pena ou não? Ana, disserte sobre. Depende do seu gosto. Por exemplo, se você é uma pessoa nostálgica, que gosta dos desenhos antigos, que gosta de séries, de filmes anos 2000, como High School Musical, Camp Rock, os clássicos filmes do Bambi, do Dumbo, aquela coisa fofinha, vale super a pena. Se você também gosta de todo o universo Marvel, você precisa assinar também, porque ele praticamente tirou todos os outros filmes, que são bons, de todas as outras plataformas. É, porque grande parte do conteúdo da Disney, até, tipo, semanas atrás, estava no Amazon Prime, por exemplo, né? Estava no Prime Vídeos. Agora, não, acho que já faz um tempo, no comecinho de novembro, já tiraram todos daquela plataforma para colocar no Disney Plus. Eu acho, quem vai gostar realmente, igual você falou, dos nostálgicos. Eu tenho uma série que eu assistia muito no SBT, que era O Mundo é dos Jovens, e já vi que vai entrar no catálogo, e também tem várias, acho que são seis temporadas, e era muito legal. E é uma série difícil de você encontrar, né? Alguns conteúdos são muito difíceis de você encontrar, para baixar, para assinar, assistir em outras plataformas, porque pirataria, jamais a gente vai incentivar isso, não é mesmo? Às vezes a gente vai até os Estados Unidos só para assistir a série do Mano Deloriano, e não vai precisar mais, olha aí, agora a Disney está aí. Olha, meu filho. Fora aqui, a Disney Plus lançou lá fora, e a gente está aqui, né, ó. Demorou para chegar aqui, né, meus queridos? Porém, e olha que eles fizeram uma divulgação, fazia tempo que eu não vi uma divulgação tão bombástica assim. E agora que eles estão chegando, quando que você imaginar que eles iam ter a brilhante ideia, ser amigonso de uma outra plataforma e lançar pacotes, como por exemplo a Globoplay. Eles anunciaram recentemente que você pode assinar a Globoplay, mas o Disney Plus, por um precinho camaradas, tem um mega desconto aí se você assinar as duas ao mesmo tempo. Então quando que... Meu, jogada de mestre. Como também parceria com bancos, né, porque parece que o Bradesco, ele tem lá os cartões de crédito, e dependendo da bandeira que você tem, você pode ter aí desconto de dois meses a seis meses. No Disney também, no Disney Plus, vai ter um pouco de... para todos os gostos, digamos assim. Porque fora o conteúdo da própria Disney, que tem coisa para um caralho, teremos também conteúdos da Fox, como por exemplo Simpsons, com as 30 temporadas ao mesmo tempo adicionadas. Olha que bacaninha. Coisa para caramba, né? Você que curte documentários também vai ter lá um belo pacotão, um belo pacotão, da National Geographic. Olha que beleza. Mas lembrando também que a classificação, a faixa etária, né, é sempre para famílias e para os jovens, adolescentes, né? A classificação, ela não passa ali dos 13 anos. Então é para toda a família assistir, e lógico, os filmes de aventura aí, de super-heróis, que também estão liberados por conta de não conter no 10, ou muita explosão de cabeças, e essas coisas. Analisando, sabe por que eu acho que a divulgação foi tão massiva nesses últimos meses? Porque, querendo ou não, eles já chegam no Brasil com uma galera já acostumadaça com Netflix, super acostumada com Prime Video, né? Sim. E por mais que você tenha um mega conteúdo, como o da Disney, por exemplo, e vários outros, National, Star Wars e tudo mais, querendo ou não, uma puta concorrência tem uma Netflix do seu lado, tem uma Amazon, Stars, vários outros que já estavam no Brasil, né? Nem tudo são flores, não é mesmo, Ana? Exatamente. Vamos falar um pouco sobre os contras, pelo menos nesse momento que está chegando aqui no Brasil, esse novo streamer, não é mesmo? Para mim, eu acho que fora o preço ser um pouco salgadinho, né, meio que assustou um pouco assim, eu acho que também, o que pode causar um pouquinho de estranheza é só ter, pelo menos por enquanto, esse conteúdo tão familiar. Eu acho que a gente que está acostumado com algumas séries um pouco mais pesadinhas, na Netflix, na Amazon e tudo mais, a gente pode ficar com um pouquinho de, não sei, um pouquinho de bode por só ter conteúdo família mesmo, né? Conteúdos fofos, conteúdos legais, do caralho, mas você querendo ou não gosta também de conteúdos mais acima de 16, acima de 18 anos e tudo mais. Eu acho que isso pode causar um pouco de estranheza no começo. Exato, porque é aquilo, você não vai conseguir assinar só a Disney. Você vai precisar assinar a Disney e a Netflix. Sim. A Disney, a Netflix e a Amazon. Sim. Porque tem um pouquinho ali de conteúdo diferente, que nem a... Putz, a Disney tem todos os filmes de super-heróis. Mas, ai, que lindo, legal, salvando o mundo. Mas também a Amazon tem The Boys, que é tipo... Do caralho. O inverso, né? Então, é legal você esse contraste. Aí é que você se ferra, né? Sim. Porque aí é quase 100 reais que você vai gastando só de serviço de streaming. Isso que eu acho que é um pouco pesado. Tipo, começou muito legal a ideia com só a Netflix e agora aí tem... Todo mundo resolveu fazer o seu serviço de streaming. E antigamente a Disney liberava, né? Os filmes e séries dela pra Netflix, inclusive. Mas agora que ela criou ali o mundinho dela, que ela já gosta de monopolizar tudo e monopolizou mais ainda, né? Eu acho que a intenção dela é, tipo, quebrar todo mundo. Sim. Eu acho também que com o tempo, essa coisa que a gente tem, tipo, a Disney lançou, também vai pra TV aberta. Eu acho que a TV aberta vai ficar um pouco... Já tá perdendo toda a grade infantil, né? Dos canais abertos. Tem rabos programas infantis. Mas eu acho que todo esse conteúdo de filmes, séries, desenhos... Eu acho que, mano, vai agora mais do que nunca aqui já na TV aberta. Eu acho que vai focar só no streaming mesmo, pra galera assinar mesmo, né? Sim. Eu acho que a TV aberta tá perdendo pra caralho também com essa história. Com certeza. O que mais você tá ansioso, crescendo de negócio? Ai, meu Deus. Eu sou um nostálgico, né, filha? Então eu quero muito ver as séries mais antiguinhas, tipo o Munda dos Jovens, que eu já citei aqui. As animações da Disney mais antiguinhas, com uma qualidade bacana, né? Branca de Neve. Toda a diferença, né? Exatamente, toda a diferença. Aqueles desenhos mais clássicos também, né? The Dark Tales, Os Caçadores de Aventura. Vários desses desenhos que passavam no Disney Club do SBT, vai estar na plataforma também. Sim. Então, meu, imagina, sei lá, Turma do Pateta, você assistir na plataforma que maravilhoso. O Doug da Disney você assistir. O Marçopilame vem correndo pela Selva. Fantasia 2000. Gente, eu acho que sou a pessoa que mais gosta daquele filme, mas tudo bem. É, pois é. Então, pra mim, o que eu vou mais gostar da plataforma é essa pegada nostálgica. Bom, vamos lá. O que que eu estou ansiosa para assistir? Mandaloriano, WandaVision, quero muito assistir. Clone Wars também, quero muito assistir Clone Wars. Loki. Você está cagando para o conteúdo Disney em si, é isso? Porque é mais Star Wars e os super-heróis tudo, é isso? Também, mas eu gosto do clássiqueira também, dos desenhos clássicos da Disney, tipo... Mas confessa, você vai ter saco de ficar assistindo esses desenhos clássicos? Ai, Fantasia, eu vou assistir. Um belo dia, tipo, ah, deixa eu ver Cinderela, confessa. Você vai ter esse saquinho? Vou, às vezes dá o bate-o menininho aqui, assim. Um pouco de tudo, eu acho, porque vai ser tanta coisa que eu estou, assim, um pouco desbaratinada ainda do que eu estou muito ansiosa para assistir. No momento que eu estou ansiosa mesmo é WandaVision e Loki e The Mandaloriano. Agora, Ana, pergunta polêmica, acho que para fechar um chave de hora do nosso vídeo. Você acha que o Disney Plus, com o tempo, vai ultrapassar Netflix, pelo menos no Brasil? Sim ou não, disserte sobre. Não, não, a Disney está mais público jovem, mães põem os filhos para assistir vídeo no YouTube, então... Galinha pintadinha. Jovens adultos gostam mais, assim, de um... das séries da Netflix. A Netflix gosta de atingir esses, né? Agora vai ser os idiotas, igual a gente, que vai assinar todas as plataformas. Então, porém, todo esse reinado do Netflix pode estar com os dias contados, sabia? Por quê? Diz a lenda, que a nossa amigôncia Disney Plus, dizem mais, tem aí planos de colocar, dentro do Disney Plus mesmo, um espacinho, uma coisinha ali, sabe uma coisinha? O público mais adulto. Então, aqueles filmes, aqueles conteúdos mais pesadinhos, digamos assim, aquela coisa tipo Deadpool, né? Sangue jorrando, aquela coisa mais violenta. Pode ser que entre nisso. Diz a lenda. Não tá nada confirmado, né? Mas o que eu acho que vai acabar acontecendo mesmo, porque eu acho que pra competir real oficial com gigantes tipo Netflix, né? E até a Amazon, que já tá há um tempinho aí no Brasil também, eu acho que vai ter que partir também pra esse mundo. Sim. E tem aquele público também que curte mais um terror, né? Exato. Que curte ali um documentário mais pesadão. Eu acho que se ela quiser competir mesmo, ela tem que atrair todo o público, né? O público que gosta de coisas mais pesadas, terror, coisas fofas. Então, eu acho que é esse caminho que, primeiro, vamos chegar, marcar território no Brasil, né? Ver qual é que é, e aos poucos ir criando novas formas de atrair o público tudo, não é mesmo? Exatamente. É isso. Ana, você é daquelas que vai querer assinar o Disney Plus e continuar com outros também, outras plataformas pagando mensalmente e gastando quase 100 reais só de assinaturas? Ou não? Provavelmente. Pois é, porque eu já tenho Netflix e eu tenho a Amazon. Porém, eu fico pensando, mano, mas eu quero muito também a Disney Plus, mas eu também quero muito a Globoplay. Então, sabe, mano, eu fico pensando, bora, TV a cabo, que você também já tá acostumado. Vai rolar aquela coisa tipo, ah, eu não quero deixar de assinar TV a cabo, eu tô acostumado, sei lá, com History Channel e lá, lá, lá. Meu Deus, de onde vai sair tanto dinheiro, não é mesmo, cara? Você vai ter mais, muito mais, tipo, conteúdo pra você assistir do que tempo pra assistir. Exatamente. Pensa, pensa, você falou que você quer muito Globoplay. Ai, sim. Mas aí, agora você tem a oportunidade de assinar os dois de uma vez só. Com o pacote, gente. Tá vendo, é tentador essa cara. Olha aí, chegou a oportunidade. Chegou a sua vez. Exatamente. E é com esse desfecho maravilhoso que a gente encerra o nosso quadro. Café. Como é que é? Café com o Flix. Ah, é. Com Ana e Rikman. Passa com a fringa. Tá horroroso. É isso, amiguinhos, mas antes de tudo, nosso momento youtuberzinho. Mano, a gente é mó gente boa, sabe? É verdade. Curte o canal, sabe? Se inscreve. A gente voltou, sabe? Sabe? Então não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever. Mais uma vez, o Rik falou que eu também. A gente é mó gente boa, se inscreve, gente. E aciona o sininho. E deixa aqui nos comentários se você vai ser um assinante do Disney Plus ou não. E por que disser te sobre. Até a próxima. Aqui no Flix. O que foi que aconteceu? O que foi? O que foi, meu Deus do céu? A flor de nova dela. Desculpa. Deixa eu ver. Ai, deixa eu ver. Olha, nossa, que bonito, mano. Ah, tá meio vermelhinho aqui mesmo de o Relay, não é mesmo? A parte feccionada. Ele fez assim, ó. Pior que foi.